Deixar uma palavra para a nossa meditação em Isaías, capítulo 6, versículo 1, a seguir que diz assim No ano em que morreu o rei Luzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E o seu secto enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis águas Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam E a casa se encheu de fumaça Então disse-lhe, ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva Que tiraram do altar com uma tenaz E com ela tocou a minha boca e disse Eis que isto tocou os teus lábios E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim Amém, louvado seja o nome do Senhor Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos nesta tarde Por poder, Senhor, falar das grandezas do Senhor Para poder adorar o Senhor na beleza da tua santidade Para poder apresentar louvores ao teu nome E para meditar um pouco na tua palavra, Senhor Nesta tarde, nesta oportunidade, Senhor Eu quero te agradecer Mas eu quero pedir também a direção do teu Espírito Santo Para que possa, meu Deus, nos conduzir Nesta palavra tão rica Que é fiel, é verdadeira E que consola a nossa alma Nosso Espírito Nas aflições dos dias que estamos atravessando O Senhor da glória Por isso, ó Pai querido e amado Nós apresentamos a ti, meu Deus As nossas vidas Em nome de Jesus Cristo Senhor Amém Amém Pois bem Nós não queremos lutar de nada Só queremos falar do chamado de Isaías Nós, se discorrermos a palavra Nós vamos encontrar É que Isaías, inclusive, desde o primeiro capítulo Nós vamos encontrar ele como um profeta Ele que falou Exatamente que Ainda que os nossos pecados Fossem vermelhos, como carmezim Eles se torneriam brancos E Isaías Ao mesmo tempo que ele dizia isso Se nós olharmos para o capítulo de número 5, por exemplo O versículo 18 Ele vai falar Ai de tanta gente O capítulo 18, por exemplo Ele diz Ai dos que puxam pela iniquidade Com cordas de vaidade e pelo pecado Como se fosse com cordas de carros O versículo 20 diz Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal Vinte e um Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos Vinte e dois Ai dos que são poderosos para beber vinho Vinte e três Ai dos que justificam o ímpio por presentes E ao justo negam a justiça Então Nós encontramos Ele diz Ai E ele até certo ponto Ele tinha a razão humana Podemos assim dizer De acordo com o consenso humano Isaías não estava errado Ele estava correto Mas ele nunca viu As suas próprias necessidades Ele nunca viu Os seus próprios erros Ele nunca viu Na manhã desse dia Quando eu examinava O grupo de WhatsApp Eu encontrei uma oração de uma irmã Uma oração por sinal muito bonita E naquela oração Eu senti o desejo De retornar aquela oração para a irmã E pedir ela para ouvir aquela oração Como se fosse alguém falando para ela Então muitas das vezes Nós temos que trocar de lugar Para ver a situação do outro E quando se trata das coisas de Deus Como que nós estamos tratando de Deus Como que nós estamos tratando as coisas de Deus Como que está sendo a nossa adoração A nossa oração O nosso forte diante do Senhor Nosso Deus Isaías Ele envia a situação com os outros Mas nunca olhou para a situação dele E agora O rei Isias morre E segundo a história O rei Isias Além que era o rei Além que era amigo de Isaías Era também Um parente De Isaías Então Isaías estava bem Porque tudo estava favorável Para com ele Mas ele nunca viu Os seus próprios problemas Ele nunca viu Os problemas do seu povo Mas agora o rei Isias morre E ele naquele ano Com certeza Ele buscou mais a Deus Com certeza Só tem agora o Senhor O meu amigo morreu Ele era o rei O meu parente Ele morreu Ele era o rei E agora Certamente as pessoas agora vão me perseguir Certamente agora eu estou Sem uma condição De me defender em alguma situação Eu falei Ai de todos E não disse Ai de mim Não vi a minha situação E ele disse Que naquele ano Ele ao chegar No templo do Senhor Quando ele chega Ele depara com uma coisa Que ele nunca tinha visto Meu Deus Tanto tempo na casa do Senhor Nesse que eu feria Para os nossos dias Quanto tempo de cristão E ele não conhecia Ele não sabia Ele não entendia E ele também não via E agora se depara com essa situação Ele viu Um alto e sublime trono Isso foi no ano Que morreu o rei E o Senhor Ele estava sentado Sobre aquele trono E o secto Enchia o tempo E ele viu ali agora Três seres E esses seres Ele disse que eram Serafim E aqueles seres Cada um daqueles seres Tinha seis asas Duas cobriam os seus pés Não é? Isso para cobrir Porque pés Fala de pisar em coisas Não é? E às vezes Os pés Sujos Porque pisou Pelo chão Pela terra Isso é normal Não é? Mas os anjos Aqueles serafins Eles tapavam os pés Isso era uma reverência A Deus Com duas asas Eles tapavam os seus rostos Tal era a beleza de Deus Tal era a formosura de Deus Tal era a glória de Deus Que eles tapavam os seus rostos Mas com duas Aqueles serafins Eles voavam E um daqueles serafins Dizia Santo 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 é o Senhor Deus ainda não tinha se manifestado aos homens Com três pessoas distintas Em um só Deus Mas os serafins reconheciam ele face a face E por isso ele dizia Santo Porque Deus é santo no Pai Deus é santo no Filho E Deus é santo no Espírito Santo Então aqueles serafins Eles cantavam Eles diziam Eles falavam Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E agora uma coisa Que me chama bastante atenção Que agora Aí diz que eles Disseram assim Toda a terra está cheia da sua glória Toda a terra está cheia da sua glória Toda a terra está cheia da sua glória E quantas das vezes Nós não vimos a glória do Senhor No simples nascer de uma semente Crescer Frutificar Ali está a glória do Senhor O vento Inclusive nós não vivemos sem o oxigênio E o vento vem Ele vem Ele balança as plantas Ele traz o oxigênio para nós Imagina o seu vento O seu ar Os céus e a terra Os céus e a terra A terra está cheia da sua glória Mas os serafins Eles disseram A terra está cheia da sua glória Quando olhamos para a água O H2O Incolou Sem cheio Sem gosto E incolou E é o que nos sustenta Imagina assim a água E nós não vemos a glória do Senhor Quantos não vê a glória do Senhor? Tudo que existe Alguém fabricou Essa casa alguém fabricou Essa bíblia que está na minha mão Ela foi manufaturada Não é? Também alguém Muitas pessoas inclusive Não é? O piso que nós estamos Alguém fabricou Tudo que existe Fabricou E às vezes Não paramos para olhar Para o horizonte Não é? As nuvens O céu A terra As árvores Os peixes Os animais Os vegetais E também os minerais E então por isso O serafim sabia disso A terra está cheia da sua glória Mas o homem natural Meus irmãos O homem natural Ele não olha para essas coisas Ele não percebe essas coisas Para ele tudo é natural Pois se ele é natural Ele não consegue ver a plantinha Que ele plantou uma semente Ela cresce Produz Nos traz alimento E até Jesus recomendou E falou sobre isso Que o que o homem planta Ele se fará Jesus estava falando Sim Da semente que você planta Mas ele estava fazendo A aplicação espiritual Porque o que o homem planta No espiritual Ele vai colher Que nós muitas das vezes Plantamos uma semente Ruim no sentido espiritual Damos o pior Para Deus Damos o pior Para o nosso tempo Damos o pior Para o nosso morro Damos o pior Para a nossa oração Damos o pior Para o nosso dinheiro Damos o pior Para Deus Isso também é plantio E então O serafim Estava falando Justamente Que a terra Está cheia Da sua glória Imagina Nós temos vida De onde nós viemos Como que nós crescemos Como que nós fomos gerados A ciência nos explica Que antes nós éramos Espermatozoides E entre esses Espermatozoides Que eram aproximadamente Seis milhões Nós era um E nós corremos primeiro Sim E ali nós Secundamos O óvulo da nossa mãe E ali começou O processo Da geração E agora sim A ciência já não explica mais Que ela não tem condições De explicar mais Mas aí já vem a Bíblia E nos dá cobertura Porque aí Deus nos dá O que? Os órgãos Os órgãos mais preciosos O cérebro O coração E aí vem vindo Os demais órgãos E ali junto A alma O espírito E daí a pouco O Senhor Cobre De carne Nos nossos ossos De pele E depois Ele coloca Os pelos O nosso cabelo A cor do nosso cabelo A cor dos nossos olhos E aí tem uma particularidade Que ninguém tem igual o meu Ninguém tem igual o seu Que é As digitais Dos nossos dedos Ninguém tem igual você Ninguém tem igual eu Isso tudo Demostra a glória De Deus A superioridade De Deus O poderinho De Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor E por certo Isaías Porque aqui ele está Fazendo a confissão Ele está falando Do seu chamado E ele está falando Também Ele está fazendo A sua confissão E ele agora Ele diz que Quando o anjo Quando o anjo Fala assim Eu vou perecendo Ele viu os umbrais Se movendo Umbrais Numa casa Ainda mais Daquele tempo Os umbrais Do tempo Se ele morresse O tempo caía Na verdade Era Isaías Que estava tremendo Diante daquela situação Diante daquela visão Tão gloriosa E ele diz Que a casa Encheu de fumaça Na verdade Não foi a casa Que encheu de fumaça Foi os olhos dele Que ficou enfumaçados De lágrimas Por ver a presença Do Senhor Porque quem se dobra Diante de Deus Ele chora Quem se dobra Diante de Deus Ele chora Na presença de Deus Mas de tristeza Mas de alegria É de felicidade E servir um Deus Que é todo poderoso É santo É glorioso E ama o ser humano Por mais vivo O pecador que seja Então quando nós Olhamos estas coisas Quando nós olhamos Para essa Essa confissão De Isaías Também Nós nos trememos Nas bases E observamos Que existe um Deus Que é todo poderoso É santo É glorioso E os serafins Tinha razão De dizer Santo 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 É o Senhor Dos exércitos E toda a terra Está cheia Da sua glória Louvado seja O nome do Senhor Então quando Isaías Vê essa situação Ele vê que os umbrais Para ele Estavam tremendo Mas claro Ele estava todo tremendo No dia de Deus Ele agora vê a fumaça No seu olho Ele não podia ver as coisas Direito Então tudo Ele fumatou Ele então vê O Senhor Ele agora vê A glória do Senhor E agora Ele não diz Ai da nação pecadora Agora ele não diz Ai daqueles que defendem o ímpio Ele não diz Ai daquele Daquele outro Mas ai de mim E é o que nós Muitas das vezes Não fazemos É olhar para dentro De nós E dizer Ai de mim Senhor Eu preciso Da tua misericórdia Que está escrita A palavra do Senhor Que são as misericórdias Do Senhor Que estão a causa De nós De nós Não sermos Consumidos Quantas das vezes Nós temos Mal intento Quantas das vezes Não é só intenções Às vezes Ações Muitas das vezes É omissões E nós estamos Sempre a falhar Diante do nosso Deus Mas a Isaías Agora Ele vê Essa situação Ele diz Ai eu vou perecer mesmo Eu estou diante De um Deus Santo De um Deus Poderoso De um Deus Glorioso E os meus lábios São impuros Agora ele vê A impureza Do seu lábio E diz o seguinte E eu habito No meio De um povo De impuros lábios E os meus olhos Viram o Senhor É claro Que Isaías Não viu o Senhor Da forma Que ele é Porque o Senhor Ele tinha morrido Mas ele viu A presença do Senhor Ele conseguiu Contemplar A presença do Senhor Ele conseguiu Ver aquela visão Tão gloriosa Mas sabe o que acontece Que quando alguém Se converte Quando alguém Desce Do pedestal Quando alguém Se humilha E foi o que fez O profeta Isaías Ele se humilhou E disse Olha Eu vou perecer Ele agora Confessa o seu pecado Que os lábios Eram Puros E a Bíblia diz Que um anjo Ele foi lá No altar De Deus E pegou Uma brasa Viva Com uma telaz E veio Tocou os lábios De Isaías E não só Tocou os lábios Isso tem muito Significado Ali agora O anjo Diz pra ele Purificado Foram os seus pecados Louvado seja o nome Do Senhor Muitas das vezes Nós precisamos De brasas Do altar De Deus Muitas das vezes Nós precisamos Que um anjo Venha pegar uma brasa E esse anjo Muitas das vezes Nós podemos levar Lá para Apocalipse E precisa De um anjo Vim tocar Na nossa ferida Lá no nosso pecado E queimar O nosso pecado E então Ali agora Quando Isaías Ouve essa palavra É claro Que todos nós Sabemos Que fogo dói Isaías É claro Que ele estava Querendo expressar Exatamente Diz Doeu Doeu Mas só que ele ouviu Uma voz gloriosa Perdoado Foram os seus pecados Quando nós nos humilhamos Diante de Deus A palavra de Deus Nos diz Aquele que confessa Te deixa Alcança a misericórdia E então Naquele momento Isaías Já sabia disso Então ele diz Ou ele ouve Mais uma voz Que dizia Quem Adir por nós Quem enviarei Louvado seja o nome Do Senhor É bem verdade Que isso se aplica A vinda do Senhor Jesus A essa terra Porque é uma profecia Mas ali Com Isaías Era pessoal E o Senhor Então ele lhe diz A quem enviarei E quem Reaviei por nós Isaías Agora estava pronto Isaías Agora Ele não era Simplesmente um profeta Mas ele agora Era um profeta Experiente Ser profeta É uma coisa Ser um profeta Experiente É outra coisa E ele agora Sabendo que o seu povo Era um povo Que falava O que bem queria O que bem entendia E que ele também Tinha os lábios impuros Ele agora sabia Que ele tinha se perdoado Do seu pecado E ele diz Eis-me aqui Envia-me a mim Eis-me aqui Envia-me a mim Que cada um de nós Que todos aqueles Que ouvirem essa palavra Possa se colocar Diante do Senhor Sabendo que foi Purificado Pegado pelo poder Do sangue Na cruz do calvário Paulo escreve E diz que aquela Cédula que era Contra nós Foi cravada Na cruz do calvário Todos que se rendem Ao Senhor Jesus Porque Jesus Vem para os que eram seus Mas os seus Não receberam Mas a todos Quanto recebem Elas recebem Também o poder De serem feitos Filhos de Deus Porque Jesus É o cordeiro Que tira o pecado Do mundo Se eu creio nisso Se eu implanto Essa promessa Essa palavra Na minha vida Eu estou perdoado Pelo poder Do sangue de Jesus Tanto é que Paulo escreve No capítulo 8 Romano Portanto Nenhuma Condenação Má Para os que estão Em Cristo Jesus O Senhor Louvado O Senhor E se eu Entreguei A minha vida Para o Senhor Jesus É evidente Que é perdoado Os meus pecados Escrito o meu nome No livro da vida Não pela minha bondade É porque Paulo também escreveu Pela graça Sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós Isso é bom de Deus Isso não vem das obras Para que ninguém Se glorie De Paulo Ele tinha muita experiência Com Deus Porque ele foi Percebido Dos cristãos Até ter um encontro Com Jesus Cristo E então Como cristão Aquilo que ouvir Essa palavra Que nós nos rendamos Ao Senhor Jesus E que nós Ouçamos Essa voz Do Espírito Santo Nesse momento Difícil Nesse momento De Covid Nesse momento Em que Deus Permitiu Para que os seres humanos Se rendam Realmente a Deus E veja Que só um Só um Que é dominador Do universo Que chama Deus Ele é Todo poderoso A terra Está cheia Da sua glória Sim Louvado seja No nome do Senhor Mas os humanos Que a imagem Semelhança de Deus Precisam se render A Ele Dar louvor a Ele Dar honra para Ele Dar a glória para Ele Mas não tem sido isso Mesmo aqueles Que se renderam a Cristo Dão o pior de tudo Para o Senhor O pior do tempo Como eu já falei Não vou repetir Então Que nós nos rendemos Ao Senhor Nosso Deus E ouvimos Este chamado A quem enviarei E quem abre Por nós Pode ser que alguém Ouvir as palavras Não tem condição Nenhuma Tem condição Sim Se você aceitou Jesus Se Jesus transformou A sua vida Você tem condições De pregar As boas notícias Falar as boas notícias Porque Evangelho É boa notícia Evangelho É uma religião Evangelho Não é legalismo Evangelho Não é idealismo Evangelho É boas notícias É a maior notícia A melhor notícia É que Jesus Cristo Morreu para nos dar O direito De vida eterna Isso é a melhor notícia E todo cristão Ele pode dar Essa notícia Para as pessoas Então nós precisamos De nos render E fazer o que pudermos Para que as almas Sejam salvas Aqueles que não conhecem O Senhor Aqueles que nunca ouviram Falar no Senhor Eles possam ouvir Falar Sobre o Senhor Que Ele é poderoso Ele é santo A terra A terra está cheia Da sua glória Mas Ele Convida a todos O próprio Jesus Diz Vinde a mim Vós que estáis Cansado Eu dormido Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Sou manso E humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Então Isaías Ele ouve Ele ouve O chamado De Deus Ele ouve O chamado E nessa última hora Deus está nos chamando Para que possamos Anunciar As boas Novas O Evangelho A salvação Para a humanidade Porque a terra Sem Deus Está condenada Os homens Sem Deus Está condenado Nós sabemos disso Quem não sabe disso Quem não sabe disso Que o homem Sem Deus Está condenado Todos nós sabemos Mas às vezes Não falamos Para as pessoas Às vezes Porque muitas das vezes Não é falar Simplesmente Com a nossa boca É a nossa vida Mostrar para as pessoas Que a nossa vida É diferente E que nós cremos Em Deus Que é todo poderoso E que é Ele Que é o Criador Dos céus e da terra E vai haver Uma diferença Não agora Porque agora O sol nasce O sol nasce Para todos A noite chega Para todos A chuva cai Para todos O Covid Vem para todos Mas todos Que pegam Mas vem para todos Não é Mas haverá Uma diferença No momento Em que as trombetas Soares Os quatro cantos Da terra Ouvi A palavra Diz Que é aqueles Que é propriedade Do Senhor A Bíblia não fala Que é os bonzinhos Não A Bíblia fala Que é aquele Que é propriedade Do Senhor Tanto é que Paulo Ele escreve E diz Que ele virá Buscar um povo Seu Quer dizer Propriedade De Deus Especial Quer dizer Espécie Cristão Especial Zeloso Que zela Pela palavra E de boas obras E a melhor obra Que eu vejo É a obra Do Evangelho Que eu posso dar Milhões e milhões Para uma pessoa Se eu for para o inferno Ele estará Inremediavelmente perdido Mas se eu apresentar Jesus para ele E ele receber Jesus Ele está salvo Em Jesus Não é pela bondade dele Aquele malfeitor Que estava do lado Da cruz Do lado de Jesus Ele não era bom Porque se ele fosse bom Ele não estava na cruz Então Jesus Onde ele estava na cruz Ele foi contado Com os malfeitores E levou sobre si Os nossos pecados Então ele foi contado Como um malfeitor Por causa Dos nossos pecados Mas aquele Aquele malfeitor Do lado de Jesus Diz Senhor Lembre de mim Quando entrar no teu reino E Jesus diz Hoje Estarás comigo No paraíso Então o homem Não vai para o paraíso Porque é bom não O homem vai para o paraíso E se render Ao Senhor Jesus Cristo Porque se não se render Ao Senhor Jesus Cristo Ele estará Inremediavelmente perdido Na eternidade Então que essa Esse chamado de Isaia Sirva para mim Sirva para você Que eu vi Essa palavra Eu não sei Aonde ela vai chegar Com certeza Ela vai estar chegando Em Moçambique Vai estar chegando Em Angola Vai estar chegando Na República Dominicana Em todo o Brasil Essa mensagem Vai chegar E você então Se renda Ao Senhor Jesus Mas se renda também Ao chamado Do Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome Do Senhor E nós vamos estar orando Para encerrar Esse período Que nós estivemos aqui Louvando e adotando O nome do Senhor Louvando e adotando